Quer dizer que de Nova Iorque você acabou de chegar, certo? Exatamente. Adolfo Birman da Atlântica Móveis, o rei dos móveis, o rei da Theodoro Sampaio. O que este homem tem é uma coisa absurda, é uma coisa alucinante. São quantos mil metros quadrados de showroom? São 20 mil metros. 20 mil metros. Inclusive agora com estacionamento interno. Interno, você estaciona. Então quem vem à Atlântica já estaciona da Fradique Coutinho 324 e já tem acesso nas lojas, dentro da loja. Uma maravilha, gente. E eu estou oferecendo essa semana esse conjunto de 4 e 3 lugares. 4 e 3 lugares em chinilhe, gente. Chinilhe. Que é a grande tendência da moda agora. É um conjunto divino, maravilhoso. Ele sai 3 mil reais, que eu acho um preço... É bárbaro, né? É um preço Adolfo Birman. E vou fazer 3 de mil. 3 de mil, gente. É um 4 e 3 lugares. Mas é um luxo esse conjunto. É grandíssimo. É com muito confortável. Falamos juntos. Olha, essa mesa é uma mesa em estilo americano. Olha que beleza. Lançamento também, modelo nosso, novo. 700 reais. 700 reais. Dá para facilitar também? Chorando um pouquinho. 2, 3 vezes ele negocia. E esse conjunto Luiz XV? Olha que coisa belíssima. É dourado. É em couro Nobuque de exportação nosso, azul. Não pense que é tecido ou camuça. É couro Nobuque. Por 2.800 reais. Agora, se por acaso... Em castanho ou pátina... E em tecido. E também em tecido, aí eu faço por 1.500 reais. Isso aqui é uma maravilha, gente. O que este homem traz lá de fora é de alucinar qualquer decoração. Olha, eles abrem todos os dias até as 22 horas. Sábado e domingo das 10h às 18h. Não fecham nunca. Teodoro Sampaio 1749, Fradico Coutinho número 500. O estacionamento é na Fradico Coutinho 324. Você sai direto na loja 813-5000. Vem a hora que você quiser. As portas estão sempre abertas. Eu vou voltar daqui a pouco porque eu preciso mostrar mais. Porque o que o Adolfo Biman traz de fora é de enlouquecer. Você é doido mesmo, né? Falou. Falou.